Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só valada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Doite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Desenha até que ia me bloquear Vem quando bebe Fica louca, quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Vai senta em mim, beita em mim Finge que você tava louca Mente pra mim, foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai senta em mim, beita em mim Finge que você tava louca Mente pra mim, foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais, fio do piseiro E ao probar me solta o sopão Chega do piseiro, Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só malada Só me vi de remoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe e fica louca Quer beijar na boca É louco, rapaz, que você vai sentar Falando dentro de mim, deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim E ao probar me solta o sozinho Mas é só porra, vim Porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe e fica louca Quer beijar na boca É louco, rapaz, que você vai sentar É louco, rapaz, que você vai sentar Mas senta de mim, deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim, a gente juro que não Conta o seu jeito Mas é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca É louco, rapaz, que você vai sentar Sai do meu patrão O negócio é seu De paixão e desengano Estou ficando doente Só tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver a gente Já estou ficando Quais, meu bem Pois te amo loucamente Ai, 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 ai Pois te amo loucamente Tira o pé, tira o pé Balança, balança, balança Oh, vida da minha vida Ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes Que o meu coração prendeu E ai, noite, noite, dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai, meu bem Longe dos carinhos teus Ai, ai, ai Longe dos carinhos teus Oxa, é latim Oh, mulher dos meus encantos Oh, paixão da minha vida Preciso dos seus abraços Minha dama preferida Quero cair nos teus braços Pro resto da minha vida E serei o mais feliz Ai, meu bem Junto com você, querida Ai, ai, ai Junto com você, querida Em nome de chama Produções Só olhos Produções Segue, leve, se olha o patrão Balança, melança, melança Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai, ai Quem não tem sofre também Vai, vai É Guilherme Silva Isso é TBT, volume 3 Segura que eu quero ver Vivo sofrendo calado A dor da ingratidão Por amar quem não me ama Sofre a dor da paixão Ai, meu bem Ai, meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai Quem não tem sofre também Chicota, chicota, balança, balança Já me exclui amado Hoje eu vivo sem ninguém Vivo no mundo sofrendo Com saudades do meu bem Ai, meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai Quem não tem sofre também Puxa meu patrão É Júlio, eu bota gravando Tudo ao ouvir, meu Roupa, racista de vida Quem vive sem ter amor Sofre por desilusão Quem recebe ou desprezo Sofre a dor da paixão Ai, meu bem Ai, meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai Quem não tem sofre também Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai Quem não tem sofre também Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós Puxa Renatinho Puxa meu patrão Bota suílio que isso é o TPT volume 3 Ela chicota, balança, balança Bora, xibate Vai, vai É Guilherme Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha, galopa, galopa, galopa Em cima, galopa, galopa E sente um crime Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Olha galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa, sente o clima Você vai sentar no meu jumentinho Pra fazer carinho Se você gostar, aí vai voltar Pra sentar de novo Mostra pra esse povo que você sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento A banda swingada Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa, sente o clima É Júnior Mota gravando tudo E tira o ponto Alô, Jair, cantor Tamo junto e misturado, meu irmão Puxa meu patrão, falando Choragueteiro Vai, vai, é que ele é de Silva Balança, balança, balança Segura que eu quero ver, né? Eu cheguei, bati na porta E a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Não viu, 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 não viu Ninguém não viu quando a janela abriu Abraçado com o meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado com o meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Que beijinho bom É bom, é bom, é bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Entramos de casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entramos de casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha, é bonitinha É uma gracinha É bom demais Nós beijamos na cozinha Tiro pé, tiro pé, tiro pé DBT, volume 3 Despedido meu beijinho A janela fechou Foi embora achonado Meu amor chorou Despedido meu beijinho A janela fechou Foi embora achonado Meu amor chorou Chorou, chorou, chorou Chorou, chorou, chorou Chorou demais Meu bem chorou Renome de Janel Produções Soares Produções Segue lá em cima, meu irmão É uma balanceada Uma喔 Hello, maucks Eu ocho no dom Eu não digo massiva Segue lá em cima, eu não digo nada Eu não digo massiva É diferente dos iguais, chicota, chicota Alô galera, quem gosta é de paredão Batei a botar no chão, gosta mesmo é de forró Danço forró, curto um banheiro Também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, pago tio porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Olha, chicota, chicota Atualizou, meu irmão Te segue, Liane Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Alô galera, quem gosta é de paredão Batei a botar no chão, gosta mesmo é de forró Danço forró, curto um banheiro Também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, pago tio porrazão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Oh, oh! What it love, lady, don't hurt me Don't hurt me no more What it love, lady, don't hurt me Don't hurt me no more Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa dos meus len Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu snack Dizendo ela que eu quero só beber Eu bebo pouco, bebo com outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terce, quarta, quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero, é só beber Vem no balançar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dizendo ela que eu quero só beber Eu bebo pouco, bebo com outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terce, quarta, quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero, é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa dos meus pés Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Deixa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Beba ela pra casa e põe, vem Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, vem, vem Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Puxa que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, vem, vem Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa Que ela vem, dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, toma, toma Ó o balançado, meu bem Um abraço especial ao meu vereador Rodrigo Pernambuco Tamo junto, tamo junto Alô minha amiga, Adila Farias Traz uma cachéça mineira e bora dançar forró Um abraço especial à galera do som tomo títico e toca Guilherme Silva Júnior Mota gravando ao vivo Em nome de Chantô Produções, em nome de Soares Produções Ó o balançado 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tira o pé, tira o pé, tira o pé Pra casar com a Gabriela Outras coisinhas me faltam Tá faltando paletó O sapato e a gravata Ô, 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 ô Gabriel Quanto mais as coisas são, mais amor tem pela Bora minha banda de milhões Alô meu tecladeiro, Jansinho Wesley Teclas Em nome de Jandão Produções Em nome de LTM Intertenimentos Segue leve, sirva no forró Segura que eu quero ver, meu irmão E tira o pé, tira o pé E bota no sonho, aê Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar Você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou ser um tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti Ah, 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 todo mundo vai falar Ti, 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 vão se meter em nossas brigas Mas eu quero te buscar É Júlio Mota gravando tudo ao vivo, meu irmão Para Roger Lina Dois pra lá e dois pra cá e vamos lá Simó, Simó, chama Produções, A-L-T-N-T-N-S-O Puxa, menino, tá tchiquito, querido, tchiquito, querido Toma o chote Ah, ah, segura que eu quero ele Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Aquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, eu te avistei a mim Eu fiquei até suspenso e eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Entre aquele sorriso começou uma atração Com a ideia ela pra lançar Pra ter uma ocasião E naquela contra-dança surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava minha mão Eu pensei comigo mesmo O trem tá ficando bom E se embora, se embora, se embora no forró Eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem pertinho, fácil de se aprender Amanhã, durante o dia, você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais Eu apresento ele a você O Zé vai ficar contente em te conhecer Aquela noite saudosa Para mim não volta mais Já vi menina e na jeitosa Mas igual, recebe mais Com o estilo bem velhinho Laçura e feita atrás Aquele rosto corado Que realçava demais E nesse seu jeitinho Machuca os rapaz Aí curta o fim da história Eu vou contar o resultado Aqueles dias pra cá Aqueles dias pra cá Muitas coisas têm passado Eu falei com o pai dela Já ficamos combinado O CEMOSA Aliança O CEMOSA Aliança Registrou no seu neivado Agora estou me esperando É o prazo marcado Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós Tchau E vamos nós É o forx Obrigado.